Olá, vamos conversar hoje com o psicanalista Igor Capelato sobre essa busca de likes nas redes sociais. Ele é o meu convidado de hoje, sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa live. Maria Lúcia, um abraço, Silvia, Joedevi, Renan, Séris, sejam bem-vindos. O convidado deve estar chegando, Vanja, psicóloga Fabiana Gonçalves. Vamos lá, acho que o Igor chegou. Sanches Capelato, será que é esse se é você ou alguém da família? Igor, me dá um sinal aí para eu não chamar. Vamos ver aqui. Ah não, é outra pessoa. Isadora, psicanálise implicada, Kelly Nunes, sejam bem-vindos. O convidado está chegando, vamos conversar sobre um tema extremamente atual e que tem causado prejuízos, né? A qualidade de vida, a saúde psíquica de muitas pessoas que estão nessa busca pelos likes. Opa, o Igor chegou, vamos lá. Tomas, um abraço. Muito bom, Igor. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. É um prazer, é meu. Muito bom. Vou te apresentar e aí qualquer coisa você complementa, tá? Ok. Mas o Igor é psicanalista, tem uma clínica bastante ativa lá em Campinas. Creio que você também atenda online, não sei, aí depois se fala para a gente. O Igor tem mestrado e doutorado em multimeios, né? E é um psicanalista aí já com uma boa experiência clínica, né, Igor? Fala mais um pouquinho para a gente. Muito obrigado aí pelo convite. Eu tenho a formação em psicanálise com uma pesquisa aí que eu me especializei em atender adolescentes. Eu atendo adultos também, né? Mas eu tenho uma preferência aí por essa adolescência, né? E eu fiz uma pesquisa que é o atendimento online de adolescentes, desenvolvendo alguns métodos aí de atendimento online dos adolescentes, alguns manejos. E agora a editora Papiros vai estar lançando, no mês que vem aí, vai estar lançando o livro que é baseado nessa pesquisa, né? Então é a adaptação aí dessa pesquisa, agora no formato de um livro aí para os psicanalistas, psicólogos e também para os pais aí poderem se orientar de como funciona o manejo aí da clínica dos adolescentes. Ah, legal. Manda para a gente depois, quando lançar, que eu faço questão aqui de compartilhar com todos os que passam por aqui. Então, você tem também se dedicado aí, em alguma medida, a essa questão da internet, do uso, do consumo, vamos dizer assim. Explica um pouquinho como é que você se interessou por esse tema. Bom, eu tenho atendido muitos adolescentes e tenho visto também muitos pais falarem das crianças, tenho acompanhado bastante a mídia aí com esse material muito amplo aí de matérias e acontecimentos que nós estamos tendo aí. As crianças que foram participar desses desafios da internet e que são desafios aí perigosíssimos, como se enforcar para desmaiar e alguns levando à morte, o cheirar pó de corretivo, o uso da acetona, fumar cotonete, e tantos outros desafios e tantos outros desafios que eles estão participando e gravando ao vivo ali a sua participação, realizando o desafio. E tivemos vários casos aí que ocasionaram mortes, tenho visto muitos adolescentes aí preocupadíssimos com a questão da sua aceitação na internet e não mais num grupo real, vamos dizer assim, de pessoas ali ao vivo, mas num grupo de internet, participar da internet, ter o seu vídeo como o mais assistido e quando isso não acontece eles estão entrando em depressão, angústias muito profundas, é uma questão de tentar buscar autoestima na internet, né? E aí, conforme eu fui recebendo demanda de casos, conforme eu fui acompanhando os casos na mídia, eu fui percebendo o quanto que eles estão desamparados, não só os adolescentes, as crianças, mas também os pais, do quesito do que é essa ferramenta aí que veio, que tem o seu lado positivo, tem o seu lado... Hoje nós estamos aí fazendo um bom uso, né? Um uso positivo dessa ferramenta, inclusive da rede, de uma das redes sociais aí que tem sido criticada por conta de desafios também, né? E aí eu comecei a perceber isso, né? Eles não têm esse suporte de entender o que é essa mídia, como usar essa ferramenta, o que a criança ou adolescente pode ou não pode, qual é o grau psíquico-emocional, né? Desse sujeito que está diante da mídia, como que ele está, se ele tem um suporte ou não, se ele sabe utilizar ou não, e os adultos também não sabem, né? Eles não entendem muito o que é o filho de 12 anos que está postando vídeo na internet todo dia. Eles não têm nem noção, nem informação do que é esse conteúdo que está sendo postado, do porquê que eles estão em busca de likes. Aí vem aquela história midiática, né? De que o like, quanto mais like, mais views, né? Você tiver na sua postagem, mais chance você tem de alguém começar a patrocinar, de você receber um dinheiro em troca. Então, também começa essa busca frenética, só que muitos não estão em torno disso, né? Eles estão, na verdade, tentando se enquadrar em algum grupo e hoje os grupos estão sendo aí virtualizados, né? Então, eles estão em busca de uma aceitação, coisa que eles não estão tendo em casa, não estão tendo na escola, não estão tendo nos seus espaços de brincar, de sair com os amigos. Eles estão buscando agora nas redes sociais. E quando saem, que é uma coisa preocupante também, eles se comunicam pelas redes sociais, né? Pelos programas, pelos WhatsApp, eles se comunicam pelas ferramentas virtuais. Eles não se comunicam olho a olho, não existe mais abraço, não existe mais aperto de mão, não existe mais esse ombro amigo para um acolher o outro, poderem falar das angústias. Agora é transformar a angústia num vídeo que possa ganhar visibilidade. Enganar a angústia, tentar enganar a angústia. Enganar a angústia e criar um lugar, vamos dizer assim, de uma falsa autoestima, né? Que é muito frágil, né? Porque o formato das redes sociais, da internet como um todo, né? Do mesmo jeito que alguém aparece, ela também desaparece. E isso está relacionado, claro, não só com as redes sociais, mas esse mundo que o Balma fala aí há bastante tempo, desse mundo líquido, né? Que as pessoas têm muito receio de uma relação mais profunda com elas e com o outro. Sim. Que há uma troca dessa relação profunda pela relação superficial na qual eu não vou me ferir. Se acontecer alguma coisa, eu não me ferir. Só que acaba acontecendo o efeito paradoxal, né? Justamente o efeito contrário disso, né? Eles ficavam se, vamos dizer assim, relacionando afetivamente com esse lugar dos laigas. Mil pessoas assistiram... E é uma ilusão, né? É uma ilusão. Pensar que tem alguma garantia na vida que nos poupa de um sofrimento em algum momento. Com certeza. Aí vem, sei lá, mil, duas, mil, cinco mil pessoas viram o meu vídeo. Então, cinco mil pessoas gostam de mim. Só que ele não sabe nem quem são essas cinco mil pessoas. Nunca viu. E se um dia precisar de verdade, não vai ter nenhuma delas. Porque são pessoas só do virtual, né? São relações apenas de clicar ali no ícone do like, né? E às vezes, fazer um ou outro comentário. E geralmente são comentários ou agressivos, quando a pessoa não gosta, ou superficiais. Ou então manda um emoji, como se tivesse gostado de alguma coisa. Aquela mãozinha aplaudindo. Mas não tem conteúdo, não tem relação. Não tem um vínculo sólido, né? Sólido. Ou se quer um vínculo, enfim. Com certeza. Igor, você falou um pouco antes que os filhos, né? As crianças postando vídeo todo dia. Esse uso livre, ele leva facilmente uma adicção? Sim. Uma dependência? É, vamos pensar que existe a dependência pela virtualidade. Já existia antigamente nas TVs, né? É o vício pela TV, que agora virou o vício do celular, dos tablets. Tem esse vício pelo... O que a internet, o que a ferramenta oferece, né? Oferece muito atrativo, né? Oferece muita informação. E isso chama atenção, principalmente de crianças que estão começando a conhecer o mundo. E ali tem muita informação, muita coisa nova. E coisas que talvez no dia a dia ela não tenha acesso, e ali ela começa a ter acesso, né? Então, isso desperta um interesse. Tem também a questão da própria... Vamos dizer assim, o próprio manejo da ferramenta, né? Que provoca um atrativo, não só do conteúdo, mas também do visual, da facilidade de poder ali... Eu tô num joguinho, aí eu enjoei, eu posso pegar outro, e aí eu posso entrar num vídeo, eu não gostei do vídeo, eu passo o dedo na tela e já troco de vídeo. Então, tem essa rapidez que a gente não tem no mundo real, né? Dessa troca. Ali eu posso... Enjoei, eu posso desligar o celular, eu não preciso guardar todos os brinquedos que estão no chão. Então, tem essa facilidade. E tem o outro que tá lá, né? Porque tem um sujeito ali, que por mais que a pessoa não conheça, não saiba quem é, porque ele é só uma figura, vamos dizer assim, uma máscara social, um sujeito que criou um personagem social pra falar com essas pessoas, mas ele tá lá falando, e muitas vezes falando aquilo que o sujeito gostaria de ouvir. A criança, o adolescente gostariam de ouvir, né? É muito perigoso, né? Inclusive, até porque, um outro aspecto, né? As pessoas que estão nas redes sociais, não só crianças, nós aqui, qualquer um, você fica mais suscetível, tanto a ampliar seu conhecimento e conhecer... Enfim, eu fiz várias amizades aqui que evoluíram, né? Além da tela e, enfim, aqui no Instagram. Mas você também se expõe, fica suscetível, não só a críticas, porque críticas, se for com respeito, tá tudo bem, mas a ataques de agressão mesmo. Com certeza. Porque o bullying, o cyberbullying, né? O bullying cybernético, ele tá aí, né? Acontecendo, né? Porque existe um padrão que essas pessoas, essas figuras midiáticas criam, eles inventam, né, alguns padrões, eles estipulam algumas normas, algumas regras. Essa música é a música do momento, se você não curte essa música, você tá fora do padrão. Se você não fez a dancinha, que você tem que gravar lá com a música pronta, você só faz a dancinha e coloca o... Pra escolher a música ali que vai entrar por cima do seu vídeo. Se você não fez esse vídeo, você tá fora da moda. Se você não usa determinada roupa, você tá fora da moda. Se você não veste... Não tem determinado corte de cabelo. Se você não tem determinado gênero, que é mais perigoso até, porque religião, política e gênero começam a entrar nessa história também. E aí você tem que seguir determinados padrões sociais, psíquicos, emocionais, que a gente não dá conta, porque a gente esquece que cada sujeito é um sujeito. E a gente esquece do cuidar, a gente esquece do lugar da maturação, do crescimento. A gente, que é da psicanálise, estuda as fases do desenvolvimento humano. A importância daqueles primeiros anos de vida. Depois a importância da infância. O que acontece nessa fase do um ano, um ano e meio, que vai começar a desenvolver a sua própria identidade, reconhecer o seu corpo. Depois, lá para os três anos, até os seis anos, que a gente vai ver aí a fase da importância do menino, que tem uma relação diferenciada com a mãe, a menina com o pai, que é o édipo. Depois a gente vai ver a fase da adolescência, que é importante também essa pré-adolescência e a adolescência, que é uma fase muito difícil, porque eles estão dia a dia passando por mudanças fisiológicas, hormonais, sociais... E físicas, né? Fícicas, emocionais e estão chegando na... Estão numa fase de construir o que... Com as cobranças que vêm do futuro, que é a fase adulta. Então, a gente está vendo que existe um longo período, do zero aos 18, ou às vezes aos 21, 22, 23, e às vezes até o resto da vida, de desenvolvimento, e que esse desenvolvimento, ele está sendo ou antecipado, ou seccionado, ou então às vezes ele é proibido, porque algumas coisas que deveriam ser naturais daquelas determinadas idades não existem mais. Então, hoje, a criança que fica no chão brincando, ela chega na escola e ela sofre bullying, porque o coleguinha estava na internet e viu o vídeo tal, e como você não conhece esse vídeo? Você não pode participar da nossa conversa, da nossa roda de conversa, porque nós estamos discutindo um assunto da internet, e você não tem internet na sua casa. Na sua casa, você não pode usar celular. Você brinca com um carrinho no chão. Como que você vai dialogar com o outro que vê o vídeo da internet e está falando do youtuber que ele segue na internet, e o influencer que ele segue na internet? Quer dizer, aí o papel da família também, o suporte que a família dá é determinante. Se for uma família onde tem muitos conflitos, pouca comunicação, quer dizer, a criança fica completamente perdida. Perdida. Porque o que tem acontecido, o que eu tenho observado muito, a questão da baixa autoestima. Em casa, eles não têm o referencial dos primeiros heróis que nós temos, que é o pai e a mãe. Sem o referencial do pai e a mãe, para constituir uma dinâmica aí para o ego, esse sujeito não consegue formular uma autoestima. Ele não consegue se aceitar, porque ele não tem referenciais para entender o que pode e não pode, o que deve e não deve, quem sou eu. Aquela historinha lá de olhar no espelho e a mãe falar, está vendo aquela pessoinha que você está vendo ali? e é você. E ele poder reconhecer o próprio corpo, eles não estão tendo isso. Eles estão sendo trocados pelas babás eletrônicas. Com seis, sete, oito meses. Ah, você atribuiu, então, ter os pais como referência a um distanciamento mesmo? Um distanciamento. Com seis, sete, oito meses, a criança está no tablet. Eu escuto de pais dizendo, meu filho tem um ano, um ano e pouco, dois anos, nessa faixa entre um e dois anos. Antes de dormir, a gente liga a TV, pode estar lá no Discovery Kids ou em alguma coisa para ele assistir, para pegar no sono. A gente não tem mais o pai e a mãe que senta do lado da cama e conta uma historinha para o filho. As historinhas, os contos de fadas, que eram importantes para formular esse conhecimento, estimular a imaginação, a criatividade e ensina a lidar com os problemas da vida. Porque se a gente pegava as historinhas que a gente contava, quando a gente falava de Branca de Neve, a gente falava de aprender a lidar com o luto, aprender a lidar com a inveja. A gente pega o Pinóquio, está falando sobre a questão da mentira, por que mentir é errado, o que acontece se você queria uma mentira. Hoje nós estamos vendo aí inúmeros casos de fake news, mas o sujeito que faz uma fake news é o sujeito que lá atrás não aprendeu que era errado mentir. Sujeito que está numa angústia profunda ou que vai para um lado perverso, no qual ele começa a subverter a morte, vai lá dançar na praia, fazer um carnaval na praia com as pessoas morrendo debaixo ali da lama que está ali no litoral e pegaram várias pessoas fazendo carnaval. Por quê? Porque esse sujeito, ele não aprendeu a lidar com... Ele não tem empatia, ele não respeita a morte, ele não entende o que é a morte porque ele não aprendeu lá atrás. E nem estabelece contato, né? Acontece que você está falando desse fato recente aqui no litoral norte de São Paulo, né? Que lá naquela cidade, quer dizer, um caos absoluto, uma situação de horror que a gente pode aí comparar o que se vive numa guerra. As pessoas soterradas só que na lama e por aí vai. E algumas pessoas que têm suas casas confortáveis, tal, ah, não está mais chovendo, vamos para a praia, né? Para a praia. E aí a gente volta ao nosso tema dos likes, porque o que é o like? É eu ser aceito por aquilo que o outro quer que seja aceito. Se alguém disse, precisa fazer esse vídeo, todo mundo vai fazer o vídeo com aquela dança, com aquela música. O sujeito que conseguir fazer melhor, tiver mais visibilidade, ele vai se destacar. Ele vai ser mais importante do que os outros. A gente vê a mídia trazendo algumas informações e a gente vê, por exemplo, fulana ganhou um milhão fazendo uma live. Teve aí duas influencers que fizeram uma live aí, venderam os produtos de cosméticos delas na live, mas elas seguiram mais de um milhão de pessoas seguindo elas. Aí a gente vê a outra que lança uma música na internet para ter um milhão, dois milhões de seguidores. Aí o sujeito com 10, 9, 10, 11 anos, indo para a escola, aprendendo matemática, geometria, física, química, biologia, tendo que decorar um monte de informações, tendo que raciocinar, tendo que escrever redação. Ele olha que a outra pessoa ali fez uma meia hora, 40 minutos de live e ganhou o que ele não vai ganhar a vida toda se ele escolher uma profissão, principalmente porque o referencial dele é o pai e a mãe. Muitas vezes o pai e a mãe ele vai ter como referencial e vai falar, meu pai não ganha isso na vida. Meu pai não tem o carro que essa pessoa tem. Meu pai não tem a casa que essa pessoa tem. Por que é que eu vou estudar? Por que é que eu vou ficar brincando se eu depois vou ver que foi um tempo perdido? Porque a gente tem alguns casos aí de influencers que têm 11, 12 anos e falam, desde os 9, 10 eu gravo vídeo. Ou seja, se eu estivesse brincando e não gravando vídeo, eu não seria famosa hoje. Foi graças a eu estar gravando vídeo. Eu queria só ressaltar aqui, pelo que eu estou entendendo, você não está falando de quem usa as redes sociais, você está falando do excesso, de entender que ao ter muitos seguidores, eu sou amada, eu sou importante. Então, numa base frágil, haja vista, os cancelamentos ocorrem numa facilidade muito grande. Então, quem tem milhões de seguidores, no dia seguinte, pode ter. E aí, o que acontece? Quem não tem a relação com os pais adequada, com a escola, que seria os professores poderem também... Professor não é só para passar conteúdo, professor também é para acolher o sujeito que chega lá, a criança que chega lá, o adolescente que chega na escola, está angustiado porque sofreu bullying, ou porque foi abusado, ou porque sofreu uma agressão, uma violência, ou porque, de repente, morreu alguém da família, principalmente nesses anos de pandemia, que muitos chegavam na escola. Minha mãe acabou de morrer, meu tio acabou de morrer, meu irmão acabou de morrer, meu pai acabou de morrer, e aí? Ele vai dar conta de estudar matemática, de fazer cálculo? Não vai, ele precisa do acolhimento. Como eles não estão tendo esse lugar de acolhimento, casa, escola, e antigamente a gente tinha também as religiões como lugar de acolhimento, grupos de jovens nas igrejas, e hoje a gente não está tendo mais esse lugar do acolhimento. Até a vizinhança, que era mais próxima, nas cidades pequenas. Com certeza, sentava nas calçadas para conversar. As pessoas chegavam do trabalho, e aí eu não falo só de crianças e adolescentes, falo dos adultos também que estão nesse lugar, que chegavam do trabalho e falavam das angústias, do que foi o dia do trabalho. Hoje a gente está vivendo a era do happy hour. Você sai do trabalho, você tem que falar de coisas legais, de dar risada, você não pode falar das suas angústias, porque o seu amigo, o seu colega que está lá, ele está lá para beber e rir, ele não está para acolher a angústia. Por quê? Porque nós perdemos uma coisa fundamental, que é o... Vamos colocar assim, são três pontos fundamentais que geram esse lugar. O primeiro, que é o lugar de falar e ser escutado. E quando a gente tem amigos, tem pai e mãe, tem professores que escutam, a gente pode falar das angústias, ser acolhido, colocar para fora aquilo que está preso na nossa garganta, aquele nó que está preso. O segundo é que a gente não tem mais esse lugar de dar fala sem a crítica, mas de uma orientação, de um abraço, de um ombro amigo, de um holding, como o Inicote chamava. A gente não tem esse lugar. A gente tem o lugar o quê? Da crítica. Falou alguém que critica. Da cobrança. E o terceiro, que é mais fundamental, que é a frustração. Ninguém suporta frustração. Se hoje eu tenho 100 mil seguidores, amanhã eu não tenho nenhum, eu não suporto a frustração de ter perdido os seguidores. Ao invés de eu ir lá e ver o que aconteceu, por que meu vídeo não está sendo mais visto, será que meu vídeo realmente era um vídeo de conteúdo ou era um vídeo daquele momento só e agora já mudou o momento, as pessoas já não curtem mais. Não, existe um lugar de não aceitar frustrações. Eu não posso perder. Esse é o lugar que a gente está vendo hoje acontecer na sociedade contemporânea, que é o lugar de não pode haver perdas. Tem que ter prazer o tempo todo. Como se fosse possível, né? Alguém viver o tempo todo feliz, tudo dá certo. Sabe uma coisa? Só fazendo um parênteses, sem querer desviar o nosso tema, mas acho que está tudo ligado. Com certeza. Eu fico assim um tanto quanto, não sei se é chocada, mas é por aí as pessoas que falam nunca desistam dos seus sonhos. Se você persistir, você vai... Não, a gente tem às vezes sonhos estúpidos. A gente às vezes tem coisas equivocadas e fica insistindo em algo. Por exemplo, uma coisa é você querer, sei lá, ser um dentista, vai. Porque você gosta, enfim, não vamos entrar no método. Você se identifica e aí você vai buscar estudar e tudo isso. Enfim, outra coisa é você querer ser um dentista e não abrir um livro. Exato. E querer entrar numa boa faculdade sem estudar e alguém ficar ali. Não, não desista. Calma, gente. Não pode ser tão raso. Então, tem sonho ou sonhos que vão trazer, são baseados mais em ilusão do que em um conteúdo consistente e que, graças a Deus, a gente precisa desistir deles. Isso não é nenhum demérito, mas hoje tem uma obrigação de você triunfar. Você tem que ser simplesmente o melhor, o destaque e de preferência aparecer um fantástico, senão você não é uma pessoa bem sucedida. Com certeza. E aí, o que é mais fácil para ter sucesso? Você aprender uma dancinha e concorrer no concurso de dança, não desmerecendo as danças que são artísticas, culturais, mas falando desse lugar de um programa que compete com você imitando um outro artista. Ou seja, não é o seu valor. Não é o valor que você tem enquanto artista que cria. É o valor de imitar o outro. Se você canta igual o outro, se você dança igual o outro. Não é se você faz uma música boa, se você criou uma coreografia, se você criou um vídeo, se você é um videomaker, um cineasta, um produtor audiovisual e criou um material, um conteúdo. se você pegou o conteúdo que estava pronto do outro e conseguiu ser melhor nessa cópia. E se for algo pontual, eu nem vejo problema. Se a pessoa faz, vou experimentar uma vez na vida, se permite, sei lá. Intertenimento. Se for por um entretenimento. O problema é que não é por entretenimento, muitas vezes. Na maioria das vezes, eles vão para competir. eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser a primeira. Teve um caso que a gente chegou a comentar, até eu comentei isso num podcast desse caso, que é a questão das crianças que estavam sendo levadas para um programa de auditório, na qual elas tinham que dançar igual uma determinada cantora. Era o concurso, só que a cantora faz algumas situações que são para maiores de 18 anos, tem conotação erótica, tem conotação sexual, tem assuntos ali na letra da música e na coreografia que não são para crianças, mas o concurso era de mirim, eram crianças de 6 a 8 anos e já teve até um com menores também disso, com 4 ou 5 anos participando. Os pais levam, as mães estavam levando essas crianças lá para concorrerem porque ganham dinheiro em troca e a filha perdeu e a mãe bateu no palco. Bateu na filha porque a filha perdeu, porque ganharia mil reais. Então, assim, qual é a qualidade de vida de uma criança que teve que se adultizar para ganhar mil reais, porque a mãe pediu, e quando ela não ganha, ela é punida por não ter conseguido fazer uma coisa que era para um adulto fazer e não para uma criança de 6 anos fazer. E aí, essa criança, ela cresce achando que ela tem que sempre ser a melhor e naquilo que o outro quer e não do que ela quer. Ela não é permitida fantasiar, ela não é permitida fantasiar, ela não é permitida viver as brincadeiras da infância, as historinhas de infância, ela não cria personagens, não cria heróis, não cria princesas, não imagina essas histórias mais, porque ela já tem que viver uma vida que é do real, ela sai do lugar É uma vida da sedução, né? Você tem que seduzir as pessoas, você tem que ser atração, né? Porque se você está o tempo todo fazendo demonstrações e ganhando elogios e ganhando dinheiro, isso sendo valorizado, só isso, solto por isso mesmo, fica coisa, eu tenho que ser sedutora, sedutora no sentido de o centro das atenções e por aí vai, é uma missão difícil. Com certeza, e eles vão transferindo para todos os lugares deles, quando chega na escola, eles transferem para a escola, eu tirei oito na prova e a minha amiga tirou dez, então eu sou pior que ela, a média é seis, tirou oito, está dois pontos acima da média, está excelente e ele não é da área dez atas, mas como o outro tirou dez, então eu tenho que ser melhor em tudo, então começa uma competição de consigo mesmo em relação aos outros, porque a aceitação é daquele que consegue tudo, que sabe tudo. Olha, eu queria só mandar um abraço para a Cátia Teixeira, que está aqui falando que o sucesso hoje tem sido medido por likes, o número de seguidores, dinheiro, e que pouco se voltam para valores humanitários. Olha aqui a Flávia, um beijo Flávia, ela falando os pais que projetam seus filhos o que eles não conquistaram. Com certeza. as pessoas podem fazer comentários ou perguntas que eu passo para o Igor, pessoal. E aí a gente pode pensar um pouquinho, eu vi aí que alguém comentou também, crianças impedidas de viver a infância, né? E aí vamos pensar um pouco o que é o impedimento de viver a infância, viver a adolescência, quando se coloca nesse lugar que adultiza, mas ao mesmo tempo não é só um lugar de adulto, mas é um lugar de fuga do real, né? O que a gente estava falando agora há pouco, elas não imaginam mais, não tem mais esse lugar da fantasia. O que é essa fuga da fantasia, do imaginário e vai para o... coloca-se no lugar do real? Que real que é esse que eles estão vivendo hoje? É aquele real do imediatismo. Eu preciso agora ter 5 mil seguidores. E aí se confunde muito a ideia de seguidores em relação a uma oferta vamos dizer assim, boa. Então assim, o que nós vamos fazer daqui é a live. Quanto mais gente ver a nossa live, mais importante a informação vai chegar. Como conseguiram com lives transmitir, agora há pouco eu vi uma notícia, né? Que pessoas conseguiram transmitir por live um lugar que tinha uma casa desmoronada que acharam uma pessoa com vida. Não estavam conseguindo ligar para os bombeiros, para o resgate, o telefone não estava, mas conseguiram um sinal de internet e por uma live conseguiram transmitir e chegou isso e o resgate chegou. E a gente vê esses lugares dos profissionais que estão construindo as redes sociais para trazer informações positivas, trazer conhecimento, pessoas que usam para trabalho, para vender seus produtos, seu mercado de trabalho. Então existe um lugar positivo das redes sociais, mas existe também e existe um lugar do entretenimento. O problema é que quando se vai para o terceiro lugar, que é o lugar da competição, a criança que perde esse lugar da infância é a criança que se torna competitiva. O que era quando a gente brincava de amarelinha, de jogava queimada, jogava bets, jogava um jogo de tabuleiro, um ganhava. Aí a gente jogava de novo com o intuito que o outro fosse ganhar. E só parava quando todos tinham passado pela possibilidade de ganhar. Não é porque um ganhou que era melhor que o outro. A gente trocava, fazia o grupo, tinha o time que estava jogando com outro time, aí um time ganhava, aí a gente mesclava quem era de um time químico de outro time para equilibrar. Hoje, não. Eu tenho que ser melhor que o outro. E eu não posso nem jogar em time, porque eu tenho que ser melhor dentro do time também. Eu tenho que ser o líder, tem que ser aquele que se destaca. Então, a gente começou a ver essa competição e aí tem até um exemplo que eu escutei isso em clínica de um adolescente contando que o amigo dele conseguiu a figurinha mais importante lá do álbum da Copa. e o amigo dele virou o líder do grupo. Agora, todo mundo faz o que o amigo decide. E ele falando da angústia de ter que fazer o que o amigo quer, que muitas vezes não é o que ele quer, senão ele não é chamado para sair com a turma. Mas esse amigo virou o líder. Aquilo que os adolescentes viviam antes num grupo pequeno ali, que eram os vizinhos, os colegas de escola de aceitação, que é natural para se... se apropriarem da sua identidade, mas parece que isso agora tomou uma outra dimensão e numa base muito frágil. Muito frágil. Eu tenho adolescentes que estão buscando nas redes sociais e aí as redes sociais apresentam outras ferramentas como chats privados e outros lugares onde eles estão buscando entender a sua personalidade no quesito de gênero, de sexualidade. Eles estão começando, estão com 13, 12, 13 anos de idade, que é a idade que eles estão descobrindo o seu corpo, estão os hormônios começando ali a atuar, estão o lugar dos primeiros namoros, e eles estão buscando na internet com pessoas estranhas, que muitas vezes e com ferramentas ali que já tem alguns vídeos, alguns materiais ali prontos, que não são preparados por profissionais ou por adultos responsáveis por essas crianças para poderem serem referenciais. São sujeitos muitas vezes perversos que estão usando essas crianças para o mal. Tem muito sujeito ali que vai abusar dessas crianças e aproveita dessa rede social para pegar essas crianças e adolescentes, marcar encontros. A gente vê que adultos estão caindo nos contos dos tinders da vida. Imagina então crianças e adolescentes na mão de sujeitos ali que são perversos, sujeitos ali que abusam sexualmente e eles estão se passando por pessoas que, eu vou te ajudar a entender a sua sexualidade. Por quê? Porque na escola quando se fala de sexualidade não se fala do sujeito, se fala de um modo genérico. Em casa não se fala porque não se conversa, não se tem mais diálogo em casa. O pai e a mãe eles não sabem como falar ou não querem falar, sentar com o filho e conversar. O filho às vezes não quer falar com o pai e com a mãe porque ele tem vergonha, não é que ele tem vergonha, ele tem, ele não sabe como dialogar com o pai e com a mãe porque o pai e a mãe nunca tiveram esse lugar do diálogo. E aí eles estão ali, é um sujeito que era para estar passando a infância e a adolescência com o pai e com a mãe, passam um dia com a tia, um dia com a avó, um dia na casa do amigo, um dia não sei onde, porque não existe uma figura central ali para fazer o papel paterno, o papel materno. Uma figura estável. Estável. E eles não conseguem nem criar vínculos. Eles não criam vínculos com o professor porque o professor, ele não sabe nem o que o professor, quem é o professor, ele sabe assim, o nome do professor é a matéria que o professor dá. Ele não sabe a história desse professor, como a gente sabia a história dos professores. Os professores contavam das suas histórias. Olha, eu vou te contar que dando aula para a graduação de psicologia, turma grande tem aqueles alunos que participam muito, bem compenetrados, que se envolvem, vivem ali uma espécie de grupo, comunidade, mas volta e meia, tinha um já no final do semestre que queria perguntar alguma coisa, eu falava, ai, professora, desculpa, como é seu nome mesmo? Né? Graduando de psicologia. Porque não conseguem criar vínculos, não aprenderam a criar vínculos. Então, como que eu falo, né? Eu brinco muito porque eu faço uma brincadeira que fala assim, existe o íconezinho, às vezes é uma mãozinha com joinha, né? Às vezes é um coraçãozinho, dependendo do aplicativo, que é o ícone do quê? Do like. Mas a gente não tem o ícone do holding, do abraço, do acolhimento, da escuta, a gente não tem o ícone do love, a gente só tem o ícone do like. O like é prazer, gostar é prazer, não é desejo. Não tem o ícone do desejo. Esses sujeitos que estão aí em busca de like são sujeitos que, não falo daqueles que buscam o like num caminho profissional, num caminho ético, mas eu falo desses que buscam o like pela questão da autoestima, pra poder constituir uma autoestima, uma falsa autoestima, mas constitui ali, no like, ele é o sujeito que não tem desejo. Ele gosta de ter cem mil seguidores, mas ele não tem desejo nenhum e não tem vínculo, porque nenhum desses seguidores ele sabe quem são. Ele não consegue desejar ter alguém real com ele. Ele precisa ter o virtual porque ele não consegue criar o desejo do real. Seria uma relação, vamos dizer, esvaziada, no seguinte sentido, é o like pelo like, não porque, olha, reencontrei uma colega de escola, conheci uma pessoa que a gente está trocando informações e tal. Exatamente, né? Tanto é que a gente vê esses grupos que às vezes se formam, ex-alunos, vamos juntar a nossa turma lá de 20, 30 anos atrás. Você começa a conversar no grupo, então está lá o grupo do WhatsApp dos ex-alunos que estudaram no colégio ali e fizeram o colegial junto. Aí tem lá 50, 60, 80, porque tinham três classes. Tinha a classe A, a classe B, a classe C, você tem ali 30, 40 por classe, põe 120 pessoas junto. Começa assim, ah, você lembra da professora tal, você lembra quando a professora de matemática brigou com o aluno tal, com o fulano, você lembra do colega tal, sabe o que, a nossa saudade do ciclano, onde está o ciclano, está viajando, mudou para tal país, vamos tentar entrar em contato com ele para participar. Primeira semana, segunda semana, ah, o fulano, Terceira semana, postando política, postando meme, postando assuntos que não fazem parte daquele grupo, daquele vínculo. Postando assuntos que... Vai para a especialidade, né? Aquele bom dia a Maria, bom dia José, bom dia João, começa a virar um bom dia com o solzinho sorridente que pegou o ícone pronto. É um genérico, começa a virar assuntos genéricos. Deixa de ter o lugar do afetivo, porque a gente está perdendo esse lugar do convívio do afetivo. O grupo tenta marcar, vamos reunir a turma presencialmente? Passa um ano, dois, três, quatro e a turma nunca se reuniu. Porque nunca tem tempo para se reunir, nunca consegue um dia comum para se reunir. Não é que não tenha o dia comum, não é que não tenha tempo para se reunir. É porque é tão vazio de relações, as pessoas começaram a perder esse lugar dos vínculos que elas não conseguem restabelecer os vínculos antigos que elas tinham. E esses vínculos são importantes, até para a questão do pertencimento, para a nossa história, como que a gente chegou aqui hoje, quais eram as trocas, enfim. Tem uma pergunta para você, Oliver, ele fala, Igor, os adolescentes que assistem muitos filmes e séries é uma forma de isolamento e carência da outra pessoa? Ele pergunta. Sim, vamos pensar que existe o lado positivo de assistir filmes e séries quando você tem um material que tem um conteúdo, um filme que te traz uma relação subjetiva, simbólica, na qual você está passando por uma situação e você se identifica com o personagem do filme e através do personagem você consegue fazer uma reflexão, só que está havendo agora uma coisa frenética em relação a, não é mais o assistir e refletir sobre, assistir, pensar sobre, terminar o filme e dar aquele tempo de deitar na cama e chorar, porque o filme me fez chorar, me fez emocionar. Eu estava há um tempo atrás, quando eu estava na época do mestrado e eu fiz um mestrado que envolve psicanálise também, envolve filosofia, mas envolvia o cinema, a gente teve uma disciplina falando de alguns filmes clássicos e eu trouxe uma historinha que eu contei para os meus colegas lá, eu estava dando uma aula para eles e eu contei uma historinha para eles de que antigamente existia uma coisa muito comum que era ir no cinema e quando terminava o filme as pessoas ficavam na sala de cinema pelo menos mais de uma meia hora conversando sobre o filme, se permitindo chorar, se permitindo colocar todas as angústias para fora que o filme tinha despertado e trocar uma ideia sobre o filme, existia esse lugar. Televisão... Aprender com a experiência, como diziam, né? Isso. E não só marcar o... Ah, esse eu vi, já vi. Acabava de assistir um programa de TV, um filme na TV, alguma coisa na TV, uma série, desligava a TV e conversava sobre. As crianças, elas brincavam com os personagens dos filmes. Era o menino que brincava que ele era lá o MacGyver que pegava o canivete e resolvia tudo, o Rambo, tinha as personagens femininas, tinha aquela policial que era a Kate Mahoney, tinha esses personagens todos assim que o pessoal ia se identificando nos filmes também e a gente brincava de ser esses personagens. era uma maneira de trazer aquilo que estava lá no conteúdo visual, audiovisual ali e fazer uma reflexão sobre, fazer uma interpretação sobre, fazer uma relação com... Dialogar com sentimentos próprios, né? Nessa mesma esfera. A gente levava filmes para a sala de aula, debatiam os filmes. Quantos e quantos filmes serviram de conteúdo para a sala de aula, né? Para discutir assuntos importantes. Hoje, o que acontece? A pessoa tem que assistir vários e vários, porque é justamente o que você falou, tem que fazer o checklist. Ah, você já assistiu a série e tal? Ah, eu estou no segundo capítulo. Como assim? Eu já maratonei a série. O que é um maratonar a série? Não é assistir porque você gosta da série. É porque alguém já fez isso e você precisa fazer também. Você não escolhe a série que você se identifica para assistir o filme que você identifica. Você assiste aquele que foi colocado no top 10. Agora, a moda é tal série. Então, todo mundo tem que assistir. Agora, tal filme, todo mundo tem que assistir. Às vezes, aquele filme pode ser até bom. Mas, às vezes, ele não é o que te agrada e você tem que assistir. Como a pergunta aí que foi feita, o que está acontecendo? É uma questão de isolamento, sim. Ao mesmo tempo que é esse lugar do like, do checklist, tipo assim, as pessoas têm que ver e têm que dar o like que eu postei ali que eu já assisti tal filme, que eu vi a série toda e eu maratonei, então eu tenho que postar que eu maratonei e as pessoas têm que curtir que eu maratonei. Também tem o isolamento porque quanto mais a pessoa assiste, é mais uma maneira de encobrir o quê? Os sentimentos de angústia. Se eu não posso falar das minhas dores e das minhas angústias, eu tenho que assistir freneticamente alguma coisa. Não pensar, né? Porque quando termina um episódio da série e eu estou angustiado, eu corro assistir o próximo para tentar aliviar aquele tempo e não me permitir aquele tempo de reflexão, de sentimento. Eu vou contar uma historinha, eu vou aproveitar para contar uma historinha agora que aconteceu com dois casos que eu atendi em que os adolescentes, pré-adolescentes, na fase do 11, 12 anos, assistem filmes de terror, assistem filmes violentos e não se angustiam. Eles assistem de boa, eles dormem de noite, não ficam com medo. Por quê? Porque eles conseguem constituir um lugar de que aquilo é uma fantasia, aquilo não é real e ao mesmo tempo eles conseguem, eles criam aquela busca frenética de assistir vários e vários e vários, agora tem que achar outra série parecida e aí não dão tempo para pensar sobre. Mas, se angustiaram e não conseguiram dormir por alguns dias e estão sofrendo com isso quando assistiram a série que conta a história da Boate Kiss. Por quê? Porque ali tem um lugar de real, verdadeiro. eu posso estar em lugares, eu tenho 11, 12 anos, eu não vou estar numa boate, mas o que fez as pessoas não poderem sair da boate quando pegou fogo é a mesma estrutura que tem a minha sala de aula que só tem uma portinha ali e se pegar fogo eu não sei o que fazer para sair da sala de aula. É o mesmo lugar da sala de cinema, eu vou no cinema e também, se pegar fogo é igualzinho a boate, eu não vou ter para onde ir, eu vou morrer e eles estão trazendo isso. Os lugares comuns deles teve um adolescente que trouxe a seguinte questão, ele trouxe a seguinte frase, olha onde que chegou, na minha casa não tem extintor de incêndio, e se pegar fogo na minha casa? Ninguém sabe apagar o fogo. O quão desamparado ele está. Exato. E ali não são personagens, tem nome, sobrenome, mostra o pai, a mãe, dessas pessoas que estavam e tem uma coisa interessante, tem uma coisa interessante, porque tem, no entremeio disso, eles estão buscando também o documentário que conta com o que foi feita a série. Tem umas entrevistas com os produtores e ali mostram as pessoas reais, que os atores se basearam para fazer os personagens e eles veem fotos das pessoas reais que faleceram. e eles não estão preparados para o real, porque eles não sabem fazer luto, não sabem o que é o luto, o que é uma perda. Por quê? Porque hoje eles pensam assim, e se eu perder? E se alguém morrer? Alguém que eu gosto de morrer? O que eu vou fazer? Porque eles não têm esse amparo, esse lugar de falar sobre morte. Não pode se falar sobre angústia, sobre dor, sobre perdas pequenas, como uma nota baixa na escola, muito menos vai poder se falar sobre morte. É aquela velha história lá que a gente já conhece de vai no velório e a pessoa está chorando, está pondo toda a angústia para fora, e alguém vem dar um calmante ou uma água com açúcar e fala pode se acalmar que está tudo bem, aí o fulano está bem porque ele foi para um lugar melhor. Já falou já três coisas. Fizou uma estrelinha, né? As três coisas piores que tem. Primeiro, não permitir a raiva e a angústia ser colocada para fora. A dor ser colocada para fora. Segundo, é dizer para a pessoa que o outro está bem num lugar melhor. Ou seja, eu estou num lugar pior. E aí, nasce a culpa, né? Começa a nascer culpa, começa a nascer um monte de sentimentos perigosos. E o terceiro, que é aquele lugar de eu anestesiar. Para que isso não aconteça, a gente anestesia a pessoa. Quando a pessoa está anestesiada e a anestesia passa e ela não tem mais ninguém com ela porque ela está sozinha no canto dela e passou esse efeito anestésico, o que acontece? Sozinho, ninguém dá conta de uma angústia dessa. Poucas pessoas que têm profissionais que nem a gente para ter essa oportunidade de ir num psicanalista, de ter um atendimento. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Ou ter um pai, uma mãe que acolhe, que escute. se expõe aí, né? É, exato. Eu só vou interromper um pouco, na verdade, para aproveitar a sua colocação. Você falava lá atrás dos três pontos que são horríveis, né? De não permitir sentir o luto. Como é que foi? Me ajuda a lembrar, por favor. De não ter alguém para acolher. Para acolher. Exato. De não parar para pensar. e eu fiquei lembrando, e você retoma isso agora, de certa forma, que foi um responsável de tudo isso por um boom no momento da pandemia, que é não da pandemia por si só, mas do lockdown, que as pessoas não admitiam e muita gente entrou em desespero, porque agora ia ter que olhar para questões, né? Da sua vida íntima, pessoal, psíquica, emocional, ia ter que conviver. Então, assim, não tem mais o happy hour para ela ir e chegar mais tarde em casa para ficar pouco tempo em contato com aquela questão que está acontecendo e que ela não gostaria de se envolver. Então, isso foi responsável. Obviamente, não vamos reduzir o horror da pandemia a isso, pelo amor de Deus. Foi uma catástrofe, né? A gente, a morte, assim, de uma certa forma, batendo na porta, a possibilidade, fazendo a gente a querer pensar também algo que todo mundo sabe que vai morrer, mas não é fácil pensar nisso. Enfim, então, escancarou aí uma série de vulnerabilidades. Mas essa história de não ter a distração para empurrar, né, as questões psíquicas para baixo do tapete numa doce ilusão, porque elas voltam, né? Freud já, aliás, a psicanálise nasce disso, dele perceber ver que aqueles sintomas das histéricas eram afetos não elaborados que se transformavam em sofrimento. Então, de qualquer forma, a gente paga esse preço. A gente pode se iludir achando que está driblando, mas não, né? É, com certeza. E só para aproveitar aqui a colaboração da Flávia, ela fala do filme Denise está chamando que mostre esse distanciamento que você falava. Eu vou querer assistir. Desculpa. É, importante. Eu gosto quando as pessoas dão essas sugestões, assim, porque, primeiro que dá um leque aí de oportunidades para muita gente poder assistir, ter contato com esse tema e perceber em si mesmo, às vezes, que está havendo um distanciamento, né? E também porque são pessoas que já viram e provavelmente se interessaram e perceberam qual é importante a gente falar sobre essas questões. Qual a pandemia aí? claro que a gente não está fazendo uma apologia ao sofrimento e dizendo todo mundo se tranca no quarto vai sofrer. Não é isso, pelo amor de Deus. Aprender a cuidar das emoções. Veja as positivas e as negativas. ou o Michel Domingues Igor está te pedindo se você pode aproveitar esse contexto para falar um pouco da positividade tóxica nas redes sociais. Que tem a ver um pouco com isso, com aquilo que eu falava, né? Não desista, você vai conseguir, todo mundo feliz sempre. Então, vamos pensar um pouco o que aconteceu aí. A gente já viu outros períodos, mas ainda a internet e as redes sociais não eram tão populares, mas a gente viu aí no período de pandemia o que aconteceu. A pandemia exigiu um isolamento. Um isolamento no qual se criou um lugar de estagnação da fala, do discurso, as pessoas tinham que conviver juntas, mas tinham que fazer o estudo o school em casa, o home school, o home office, o trabalho. Então, se criou uma rotina em que não se falava da pandemia, se falava da vacina, se falava do ter que usar máscara ou não ter que usar máscara, onde pode ir, onde não pode, álcool gel, se falavam dos cuidados e das condições, mas não se falava dos sentimentos que as pessoas estavam tendo de isolamento, das dores de isolamento. O que aconteceu? Muita gente começou a buscar, eu vou só resumir rapidinho, porque já está chegando ao nosso fim, mas muita gente começou a buscar o quê? O lugar que elas já estavam de escola e de trabalho, a internet. Na internet, eu começo a buscar o lugar de relações, que eu não estou tendo no presencial. Muita gente foi entrando na onda da internet, porque a internet era o caminho que se tinha, era onde se tinha para poder ver pessoas, ter entretenimento, poder sair daquele lugar comum que era a casa trancafiada ali numa quarentena. E aí, o que aumentou ali? Que já vinha tendo e ali se potencializou e hoje nós temos uma potência muito grande. Por existir um tabu no qual não se fale de problemas, não se fale de coisas ruins, não se fale de dores. Você tem que sempre estar feliz, sempre disfarçar os seus problemas. Você não pode chegar e fazer um vídeo falando das suas angústias, você tem que fazer um vídeo falando de sucesso. É sempre o sucesso, por isso as likes, porque quando você tem like, quanto mais like significa mais sucesso. ninguém dá like no vídeo do sujeito que conta da dor de perder os filhos na enchente agora lá na lama que caiu e desabou lá na praia. Não. A pessoa vai dar like no vídeo do sujeito que traz o prazer, porque o prazer substituiu o desejo e os sentimentos. Com isso, o que acontece com esse lado tóxico que ele falou? As pessoas, alguns perversos começaram a usar o mecanismo de criar ferramentas, criar conteúdo para dizer para o outro, faça isso que você vai ser feliz, faça isso que você vai ter sucesso. Começam a vender esses falsos pacotes de você está sofrendo porque você perdeu alguém. Tente a sua agenda. Na nossa área tem muito. Ao invés das pessoas se especializarem e se aprofundarem no funcionamento psíquico para efetivamente poder ajudar aquele público. Enche a sua agenda. Exato. Tem um lado ali também que está assim, vamos resolver, amanhã você acessa o meu vídeo que em uma hora eu vou te ensinar a mágica para você curar todas as suas dores. Nossa. então esse esse tipo de conteúdo que está muito ali é porque as pessoas estão buscando o que? O prazer. Se eu estou sofrendo eu preciso resolver agora porque no minuto seguinte eu tenho que ter prazer. Pode até precisar e querer e tudo mas isso não existe. Não existe. Não é? Não existe. E não é porque ela não é que ela queira ter o prazer porque ela precisa do prazer porque ela quer é poder falar da angústia dela mas ela não pode porque isso se tornou de certa maneira errado. É errado falar de dor. É errado falar de angústia. Tem um texto do Freud eu não sei se é com o Breuer se eu não me engano é com o Breuer que ele está dialogando e acho que é o outro ranking que cobra ele não dá pra acelerar o processo psicanalítico e tal e não sei o que e aí ele diz assim eu acho que ele estava influenciado pela cultura americana que é tudo muito rápido. mas se alguém está com câncer por exemplo ele sabe que não tem o tratamento é aquele lá e vai ter que passar por aquilo aqui do mesmo jeito você pode até querer pode ser mais aceito a psicanálise se prometer isso mas não vai funcionar é da própria natureza do psiquismo levar esse tempo pra vencer as resistências e enfim uma série de questões a gente sabe a psicanálise desde 1900 lá com o Freud vem dizendo existe o lugar e o tempo de cada sujeito o meu tempo e o meu lugar não é o mesmo tempo e lugar seu que não é o mesmo tempo e lugar de qualquer um que está aqui na live de qualquer pessoa cada um tem o seu tempo e o seu lugar quando a gente transforma o lugar em lugar comum e o tempo no tempo acelerado que é o mesmo tempo pra todo mundo se hoje às 21 horas eu não postar o meu vídeo às 21h05 o outro já postou e o outro já passou na frente então a gente virou esse lugar da necessidade do aqui e agora e de estar naquele lugar que os outros estão como que você não estava lá no evento ah, porque eu não estava com vontade de ir não, mas todo mundo foi você tem que ir e eu estou tendo casos assim de pessoas e isso fica pesado uma hora explode eu atendi eu atendi síndrome do pânico síndrome do pânico porque a pessoa tinha que estar no evento social porque todo mundo ia estar e a família cobrou que ela estivesse só que nesse evento social as pessoas estavam sem máscara e ela é uma pessoa que era adepta ao uso da máscara ela entrou em pânico teve síndrome do pânico e não é só um caso são vários casos como diz minha mãe você não é todo mundo exato com certeza e a gente atingiu o tempo aqui da live já passamos até um pouco e eu gostaria de saber se alguém quer comentar perguntar algo e você fazer alguma consideração final eu quero te agradecer imensamente foi bastante rico aqui as pessoas dando um retorno positivo acho que pensar é um dos maiores recursos que a gente tem né pra crescer pra se desenvolver eu gosto muito eu gosto muito de um pensamento que fala assim seja valorizado pelo que você é e não pela máscara social não por aquele conteúdo que é social que é feito para o outro mas faça por você e aí assim pra finalizar eu vou lembrar de um caso que é a história de uma garota que dizia que gostava de ouvir música dos anos 60 pegava os discos que acho que muita gente nem sabe hoje o que é disco o LP botava numa vitrola que você põe uma agulha pra tocar e ela fazia isso escondida porque ela tinha vergonha das colegas que tiravam sarro dela porque ela gostava de música dos anos 60 então ela tinha que ouvir as músicas atuais que ela não concordava com o conteúdo da música sabia a letra decora e salteado e ia dançar pra poder ser aceita no grupo então pra gente pensar um pouquinho será que as likes estão sendo os likes ali estão sendo pelo nosso conteúdo pela nossa vamos dizer assim autoestima pelo nosso caráter pelo que eu sou que as pessoas estão curtindo ou é porque eu estou oferecendo a elas um conteúdo que é genérico amplo que não é meu mas que é o que a mídia está pregando que tem que ser colocado que as redes sociais estão pregando aí será que eu estou sujeito a essa liquidez do mundo ou eu estou solidificando a minha integridade ok muito obrigada Igor foi muito rico agradeço também a todos que sustentaram aqui essa comunicação e dia 12 teremos a próxima live vamos falar de estigma e doença mental um abraço muito muito obrigado um abraço a todos muito obrigado obrigado de estigma Obrigado.